Olha aqui essas árvores no centro da cidade, aqui na Rua Princesa Isabel. Essas árvores têm manutenção. Olha aqui esse tipo de árvore. O perigo que ela... Olha essa daqui. Ontem caiu uma árvore na Jundiaí. Ela faz parte desse ciclo de árvores centenários no centro da cidade e que não tem manutenção. Olha aqui. Olha essa aqui. Olha o tamanho dessa árvore e olha como é que ela está. Então, só um alerta aí para a Censur, né? Prefeitura de Natal, que tem que fazer esse tipo de trabalho. Só um alerta aí.